E se eu falasse pra vocês que existe um planeta dentro da Terra? Aí vocês devem estar pensando, nossa, Schwarza, que papo estranho é esse? Calma aí que vocês vão entender. Escaloba-loba! Olá, pessoas! Eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E olhem só, os teólogos confirmaram que o núcleo interno da Terra é realmente sólido, mas não tão firme quanto os modelos anteriores sugeriam. Essa descoberta só foi possível graças a um novo método para detectar sussurros suáveis de ondas sísmicas. A análise de um tipo indescritível de ondulação de terremotos revelou as principais propriedades da camada mais profunda do nosso planeta. Pesquisadores da Universidade Nacional Australiana se concentraram em uma onda sísmica de baixa amplitude em fase J, que passa pelo núcleo do planeta. Esse tipo de onda só pode viajar através de objetos sólidos. E seu estudo permitiu os especialistas colocarem restrições na solidez do núcleo. Em entrevista para a BBC, o físico Harvouchi Tikalcic disse que isso significa que o núcleo pode se deformar mais facilmente e tem várias implicações no entendimento sobre sua composição mineral e sobre o interior profundo da Terra. Entre as implicações mencionadas por Tikalcic, Tikalcic que nome? Estão a compreensão da rotação do núcleo central em relação ao manto da Terra, a mudança na duração dos dias e o campo geomagnético que influencia diretamente na vida na superfície do planeta. Tikalcic descreve o núcleo central da Terra como um planeta dentro de um planeta. Confusão? Uma esfera quente com uma massa de 100 quintilhões de toneladas de ferro e níquel que está a 5 mil quilômetros abaixo de nossos pés, à espera de ser descoberto. Mas não vá se animando com a ideia de um dia poder visitar esse lugar. Ou então fugir para lá, já que aqui na superfície está complicada a coisa. No momento é impossível chegar nessa profundidade. Conseguimos estudar o núcleo da Terra por meio de ondas sísmicas. Esse estudo foi publicado na revista Science e conclui aí 80 anos de busca pela solidez do núcleo central do planeta. As ondas J que eu citei agora há pouco eram muito difíceis de detectar. Então os pesquisadores optaram por alguns atalhos. Em vez de buscar a chegada direta das ondas, eles se dedicaram a encontrar as semelhanças entre vários sismogramas feitos em diferentes partes do mundo. O que permitiu que eles construíssem uma espécie de impressão digital das ondas sísmicas da Terra. A partir da qual puderam detectar as ondas J e medir sua velocidade com uma precisão inédita até então. A descoberta é promissora, mas deixa também algumas perguntas. Como por exemplo, por qual motivo o núcleo da Terra é menos rígido do que se era esperado. No momento estamos descobrindo qual é a sua composição química. Quais outros elementos, além do ferro e do níquel, o compõem. E de que tamanho são os grãos e quão rápido eles se solidificam. E também quão velhos eles são. Quando estudamos o espaço, usamos como base o nosso planeta. Ele é o nosso parâmetro. Saber como a Terra é de grande importância para que podamos explorar e entender os outros mundos. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo ou de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos. Lembrando que eu tenho uma loja lá na Chico Rei vendendo camisetas legais como essa. Se você se interessou, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição para comprar a sua. E eu também estou lá no Instagram e meu endereço acabou de aparecer aqui na tela. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E olhem só, os geólogos confirmaram alguma coisa importante que eu esqueci. Os russos, aves, estranhos. E as implicações mencionadas por Tikalciki. Tikalciki. Tchau! Tchau, tchau.